Significado de sonhar com quintal. Indica noivado de pessoa amiga. Estar em um, pessoa indesejável visitará você. Com animais, problemas com vizinhos e parentes próximos. Com plantas, sortes em jogos e apostas por 3 dias. Trabalhar no quintal em felicidade em família. Números da sorte 4, 22, 31, 57, 59 e 60. Animal veado cor salmão.